O Gente.com está de volta, hoje estamos recebendo a psicóloga Cleusa Canan. Cleusa, ela que é especialista em tratamento de dependentes químicos, você já recebeu algum paciente que você olhou para ele e pensou assim, olha, eu tenho que conseguir ajudar essa pessoa. Tamanho o problema e depois foi quase como uma vitória, uma conquista sua, Cleusa. Com certeza, muitos, graças a Deus. Eu falo que quando eles chegam para mim pela mão da família, é como uma pessoa que foi atropelada. Ela está tão machucada que você não sabe por onde vai começar a tratar. Então, você tem que ir avaliando o tamanho do machucado e ir curando as feridas conforme elas vão aparecendo. Mas na medida que o tratamento vai avançando, você vai percebendo uma recuperação da consciência, da autocrítica, do discernimento, da afetividade, dos vínculos. Isso é muito gratificante. Então, assim, a perseverança, tanto da gente quanto da família, em não perder a confiança e acreditar no potencial que aquela pessoa tem. Porque eu falo assim, o dependente não é um doente, ele tem uma doença. São pessoas inteligentíssimas, são pessoas com uma capacidade enorme de se socializar, são afetivos. Então, eles estão prejudicados pelo efeito da droga. A partir do momento que a gente consegue estacionar isso, aquela pessoa, ela aparece. E como enfrentar a resistência? Porque, não sei se ainda é muito comum no caso do álcool, mas esses pacientes, eles demoram a reconhecer que precisam de ajuda. Não sei se é em todas as drogas, enfim, você pode até dizer isso para a gente. A resistência, ela é consequência do dano que a droga causa no córtex, tanto o álcool quanto outras drogas. Então, a destruição de neurônios faz com que a pessoa vá perdendo a capacidade cognitiva de entendimento, de discernimento, de avaliação de consequências. Então, o prejuízo é sempre sob o olhar de quem convive com ele, nunca pelo dele. Porque o dependente pensa que ele usa drogas porque tem problemas, mas na realidade é o contrário. Ele tem problemas porque usa drogas. Enquanto ele pensar que ele está usando drogas porque tem problemas, ele nega que faça uso, ele joga responsabilidade para os outros, não aceita tratamento. Posso parar quando eu quiser. Paro quando eu quiser, não preciso de ajuda, vocês que estão loucos, vocês têm que ir lá. Então, a família tem que entender que a resistência já demonstra consequência e dano cerebral. E que ela esperar que ele venha a ter um momento de lucidez e que colabore, que aceite, que coopere, é uma ilusão. E aí, o que fazer? Então, a família tem que ir. Quando a família vem... Obrigar, obrigar, o que fazer na prática com essa pessoa em casa? Algumas pessoas têm que ser obrigada. Então, se a partir do momento... Eu não vou obrigar o marido, desculpe te interromper, mas os adultos é muito complicado você lidar. Mas a partir do momento que ele está sob o efeito de droga, ele perde o poder de decisão. E se ele está trazendo consequências, ele está agredindo a família, agredindo outras pessoas, colocando em risco a vida de outros ou a sua própria vida, tem que ser uma internação involuntária. Eu sou muito a favor disso, porque a internação involuntária não é tirar o direito de ir e vir, é tirar a pessoa de uma crise, do momento crítico em que ele está colocando a vida dele em risco e de outras pessoas também. Então, a família pode dar esse primeiro passo. Para isso, ela precisa preparar-se para tomar essa decisão. Então, a família não deve esperar que ele tome a iniciativa. Vai para uma consulta, a gente avalia a extensão do dano, em que fase que ele se encontra, quais são os recursos que a família dispõe para ajudar, entende? E qual a melhor indicação, se uma internação involuntária ou voluntária. Tem muitas alternativas. Eu tenho lá o hospital em Piracuária para desintoxicação e tenho a clínica a dia aqui em Curitiba. Então, tem casos que não precisam de internação. Que uma boa abordagem familiar, a gente consegue trazer a pessoa para o tratamento, faz tratamento ambulatorial, tratamento em clínica a dia, mas também tem aqueles que precisam da internação. E a família não deve entender isso como uma punição. Porque a família, ele fica culpando a família, os amigos, todo mundo. E a culpa é dívida, eu falo. Então, a família sentindo-se culpada, ela fica refém do problema. E acaba cedendo em coisas que só agravam mais a situação. Eu acho que a gente não pode terminar esse programa sem falar também, dar uma passada por outras drogas. Por exemplo, você citou a cocaína, você citou o crack. Ainda se associa muito o uso de crack com as camadas mais populares, mas não é bem isso, né? Não, não é bem isso. Vamos fazer esse alerta aqui, porque ninguém está livre de passar por isso, né? Sim. É, é um estigma, né? Há muito preconceito social em relação ao dependente químico, que o vê como uma pessoa sem força de vontade, que é vagabundo, que tem problema de caráter, e não é isso. Ele tem uma doença grave, não é um doente, como eu estava dizendo. Isso pode acontecer com médicos, com psicólogos, com jornalistas, com donas de casa, com pais, com filhos. É uma doença que independe da condição social e independe da profissão que a pessoa exerce, né? Eu falo que o fígado não sabe nem aonde você está, nem quem você é. Ele vai metabolizar igual, né? Como a dependência se desenvolve por uma alteração metabólica e mudança na configuração cerebral, isso depende do organismo da pessoa, né? Que é geneticamente herdado. Então, um alerta seria assim, não foque na droga, né? Mas na história familiar. Se você tem dependentes químicos, alcoolistas, avôs alcoolistas, tios alcoolistas, pais alcoolistas, a chance de ter um filho dependente é muito grande. Então, se você fica discutindo maconha é boa ou má, crack é pior, álcool é pior, você sai do foco do problema. Porque qualquer droga que ele usar vai levá-lo para dependência por essa condição metabólica e cerebral. Então, a questão é avaliar a pessoa, o histórico da pessoa, a estrutura de personalidade, o ambiente em que ele vive, né? Aí sim ele vai adquirir ferramentas para ele se proteger de tudo isso e conseguir manter distância da droga. Para a gente fechar, independentemente da situação em que esse paciente se encontra hoje, tem saída? Tem saída. A dependência química não tem cura, mas tem estabilização. Então, o que a gente trabalha é para estancar o problema. E quanto mais cedo a pessoa abster-se, menores serão as consequências e maiores as chances de uma ressocialização, como eu estava falando. Então, a família não deve achar que o tempo vai curar, que é coisa da idade, que é influência dos amigos, então vamos afastá-lo dos amigos, que mudando de cidade vai mudar. Não é isso, a doença é interna, né? E ele precisa compreender e aceitar que tem uma doença para que ele mude o seu comportamento e adote o estilo de vida saudável junto com a família para proteger-se da droga. Cleusa, foi um prazer enorme falar com você, ficaria aqui o dia todo, porque esse assunto é tão grave, tão sério e exige atenção de todos nós. Muito obrigada pela participação com a gente. Gente.com está terminando, até o próximo programa.